Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. E nesse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Na verdade esse vídeo não é um vídeo com uma dica, uma aula de light, um de photoshop, de fotografia, como vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Na verdade esse vídeo eu estou fazendo porque eu queria agradecer. Eu queria agradecer a cada um de vocês que assiste os vídeos, que compartilha, que comenta, que curte. Isso é muito importante para a gente. Hoje a gente está completando 2.250 inscritos aqui no canal. Eu sei que isso é muito pouco perto de canais aí que tem milhares e milhões às vezes de inscritos. Mas para mim isso é muito, muito, muito importante e eu vou tentar explicar o porquê. É muito possível que você não me conheça, principalmente se você não está inscrito e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Eu sou professor, eu dou aula no curso de fotografia, de graduação de fotografia da Univale, há quase 10 anos. Portanto, a minha vida, a maior parte da minha vida foi dentro de uma sala de aula dando aula. E é isso que de fato eu gosto de fazer. É claro, eu tenho meu trabalho comercial, fotografo casamentos, fotografo produtos, enfim, tenho meu trabalho comercial. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou professor. E quando eu entro em uma sala de aula para dar aula, para ensinar, eu consigo ver no olho das pessoas como é que as coisas estão indo. Eu consigo ver como a gente está modificando a vida dessas pessoas. Como essas pessoas, ao receberem uma dica, uma informação, como essas pessoas podem aplicar isso no trabalho. Como ficam felizes muitas vezes de poder aplicar isso no trabalho e terem um resultado diferente do que haviam feito até aquele momento. É muito bacana porque, enfim, já passaram por mim muitas pessoas, né? E hoje eu vejo essas pessoas, colegas de profissão, trabalhando com fotografia. Às vezes meninos que nunca tinham tido contato com uma câmera fotográfica, ou com Lightroom, ou com Photoshop. Que aprendem aquilo e aplicam aquilo na vida. E se tornam fotógrafos. E hoje são fotógrafos, alguns fotógrafos reconhecidos nas suas áreas, nas suas cidades. Isso é muito legal. Isso é muito gratificante. E na sala de aula a gente tem essa troca imediata, né? A gente olha no olho e vê o resultado que a gente está fazendo. Vê se o que a gente está fazendo está certo ou não está. Se a gente precisa ajustar. A gente consegue perceber o resultado do que a gente está fazendo. Esse canal é um canal, inclusive, que eu criei a pedido dos alunos. Porque quando eu comecei a gravar esses vídeos, lá em 2015, eu acho, a gente ainda não tinha muito material na internet sobre Lightroom, sobre Photoshop. E eu criei algumas aulas para esses alunos poderem consultar e terem esse material para acessar quando quisessem. E, na verdade, assim, o canal ficou um pouco parado durante um tempo. E, provavelmente, no ano passado, início do ano passado, ou em 2019, eu comecei a postar, voltei a postar alguns vídeos com um pouco mais de frequência. E o que acontece é que, na internet, a gente não tem contato imediato com as pessoas, né? Eu estou aqui no meu escritório, falando para a câmera, não sei quem está do outro lado assistindo. E esse retorno do que a gente está fazendo é muito importante. E o que eu percebi, principalmente do final do ano passado, do início desse ano para cá, eu percebi que as pessoas têm participado um pouco mais do canal, o número de inscritos está aumentando lentamente, mas está aumentando, e, principalmente, as pessoas estão comentando os vídeos. E é muito legal isso, porque quando você comenta, quando alguém comenta, a gente se alimenta disso. É isso que me motiva, é isso que me faz vir para cá largar todo o resto da minha vida, porque eu continuo fotografando, eu continuo dando aula, eu continuo tendo todos os meus outros compromissos, e, às vezes, a gente está cansado, a gente está com a cabeça cheia, e, às vezes, pensa assim, não, eu não vou gravar vídeo hoje. E aí, eu me lembro que alguém deixou um comentário, ou alguém pediu uma explicação mais detalhada sobre um assunto, ou deixou uma sugestão de vídeo, e aí eu levanto e venho para cá gravar esse vídeo, sabendo que o que eu estou fazendo, de alguma forma, está impactando a vida de alguém. Então, o que eu queria, como eu falei lá no início, com esse vídeo, é agradecer a todos vocês que estão assistindo, que estão comentando, que estão curtindo os vídeos, porque isso é muito, muito, muito importante, muito bacana. Eu me sinto muito feliz de saber que, de alguma forma, o material que a gente está produzindo aqui está ajudando alguém, está impactando, está melhorando a vida de alguém, está ajudando alguém na sua profissão, está mudando a forma como alguém está lidando com os problemas diários aí da fotografia. Então, é isso. É um vídeo para agradecer a todos que se inscreveram, a todos que deixam comentários, e também aqueles que não se inscrevem no canal, mas que assistem o vídeo, porque o que eu vejo aqui na estatística do YouTube é que tem uma grande parcela das pessoas que assistem o vídeo e que não estão inscritos no canal. E essas pessoas, provavelmente, também, de alguma forma, estão sendo impactadas por esse material. Então, era isso. Hoje, não tem Lightroom, não tem Photoshop, não tem fotografia, não tem nada disso. Hoje, só tem o meu obrigado, o meu agradecimento a cada um de vocês que têm assistido o nosso canal e que têm, de alguma forma, me dado um retorno sobre isso que a gente está fazendo. Isso é muito importante para mim e eu fico muito feliz e muito agradecido por isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até um próximo. Um abraço a todos.